Hoje eu vim conferir mais uma vez esse evento top aqui do Dendê Gastronômico. E adivinha quem está aqui? Quem? A dupla incrível Felipe Evans e Luciano Campos, fazendo esse dueto violino e acordeon. Aproveita, você que ainda não está inscrito no canal, solta o dedinho, se inscreva e não esqueça de ativar o sininho. Vem conferir comigo agora. Roda a vinheta! Hoje o meu papo é com Luciano Campos, ele que também é integrante dessa banda maravilhosa e que eu amo, Estaca Zero. Lu, como foi que surgiu essa ideia incrível desse dueto maravilhoso, você e Felipe? Bem assim, eu já sou um músico que toca com as bandas aí e conheci Janete com a amiga nossa, amiga em comum por acaso. Eu não sabia também, não conhecia Felipe, mas a partir dela teve essa ideia de fazer um evento dessa forma e de juntar esses dois instrumentos, que são dois instrumentos clássicos também e diferentes. Não é um instrumento que você encontra violino por aí, tocando, acordeon. E ela teve essa grande ideia e eu achei bacana, a gente disse que ia conversar com o Felipe, conversou com ele, a gente se encontrou, se conheceu, achou legal o projeto, a ideia e a gente resolveu fazer. E está fazendo um maior sucesso. É, graças a Deus, está dando certo, até agora está dando certo, funcionando, casa cheia, né? Hoje, casa cheia. Hoje, a casa está cheia realmente, então é um sinal de sucesso. Com certeza. Lu, e o que foi que as pessoas acharam dessa junção, o violino e o acordeon juntos? Bem, como eu estava te falando, que são dois instrumentos clássicos, né? Mas também, por exemplo, o acordeon é um instrumento hoje que é trabalhado com bandas atuais, né? Repertórios atuais. O violino realmente é um instrumento um pouco mais clássico, né? Mas ainda acontece aí, por exemplo, o Felipe mesmo trabalha com bandas como Harmonia, né? Com bandas assim, desse nível, desse estilo musical. E essa junção, assim, o feedback que eu estou vendo das pessoas é que está sendo muito bacana. Muito bom mesmo. Realmente, assim, eu também estou ouvindo também isso, né? É uma satisfação estar mostrando essa tendência agora para o mundo, né? Que vocês estão lançando uma tendência. É. Vocês estão sabendo disso, né? E para as pessoas que acham que o projeto é só algo clássico, não é, viu? A gente toca de tudo. O repertório é bem diferenciado mesmo. Tá vendo? Fiquem aí olhando o que vai acontecer aqui hoje. Luciano e Felipe no violino e acordeon. Qual foi o momento que você se descobriu um músico? Bem, eu já venho de uma família que já é musicista, né? Meu pai era músico, tecladista, cantor, né? Minha mãe também cantava. Meu avô, minha avó era pianista. Então, isso já vem de berço, na verdade, né? Desde pequenininho, já vinha meu pai tocando ali. Tinha vários instrumentos em casa. Eu olhava os instrumentos e ficava louco, assim, nossa, quantos instrumentos bacanas. E eu ficava querendo aprender. E comecei a aprender pequenininho mesmo. A partir de seis anos de idade, já estava aprendendo a tocar. E por que o acordeon? Bem, o acordeon, na verdade, não foi bem um instrumento que eu escolhi, né? Eu, a princípio, comecei a tocar teclado. Eu simpatizava muito bem com o teclado, desde pequenininho. Só que na minha família já tinha... Por exemplo, a minha avó era acordeonista também, entendeu? E já tinha o instrumento em casa. E meu pai sempre ficava dizendo, meu filho, aprende o acordeon, que é um instrumento legal, um instrumento bonito, né? E eu sempre meia assim, mas eu terminei cedendo, né? Aí quando eu comecei, que peguei o instrumento, comecei a tocar, eu senti que eu era pra aquilo ali. Você apaixonou? Me apaixonei literalmente pelo acordeon. E é o maior sucesso, né? Com certeza. Porque além disso, você também faz parte da banda Estaca Zero. Isso. Me puxa um pouco sobre isso. Estaca Zero é uma banda que eu já tô há 14 anos, né? Tô praticamente desde o início, né? Gravei todos os discos da banda. É uma banda que eu gosto muito. Também gosto muito. O Leo, que é o cantor da banda, todos os componentes. Espera aí que eu tenho que mandar um recadinho pra Leo. Leo, veja o nosso vídeo aí, viu? Que dá uma picada, compartilha aí também, viu? Tem que aparecer aqui também, né? Pra dar uma canja com a gente. Já mandou um recado pra ele, né, Lu? É, com certeza. Então, Lu, pra finalizar com chave de ouro, qual é a mensagem que você vai deixar pras pessoas que estão acompanhando o violino e o acordeon juntos? Gente, venham aqui, venham conferir essa junção desses dois instrumentos espetaculares. Garanto que todo mundo vai gostar, certo? É algo realmente diferenciado e de bom gosto. Venham conferir aqui, certo? Garanto que vocês vão gostar e um ambiente também espetacular que a gente tá tocando aqui e venham. Venham mesmo, viu? Porque agora eu vou me despedir de vocês ouvindo uma boa música, o acordeon e o violino com o Luciano e o Felipe Évoli. Aproveita, vai aqui embaixo, curta e compartilhe. E não se esqueça de ativar o sininho. Vocês que estão assistindo a gente agora, pra você também ouvir a música do Luciano e o Felipe e a entrevista completa com o Felipe Évoli. Clique aqui em cima no link. Então, Lu, o que é que vamos fazer agora? Então, agora vocês clicam, compartilham e se inscrevam no canal da Dani. Tá vendo? Dica de Luciano. Obrigado. Apoio. Grupo Rio Sol. Mais Zama Brasileiro. Realizações MT Dantes. Hoje me despeço ouvindo essa música maravilhosa e saboreando esse vinho esplêndido da Rio Sol. Vo fotos. E a parola vinho. Amém. 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 Música Dona Maria, deixe o namorado a sua, deixe a igreja Vai me desculpando a ousadia, essa menina é o desejo do céu Música Dona Maria, deixe o namorado a sua filha Vai me desculpando a ousadia, essa menina é o desejo do céu Que Deus que...